Olá, YouTube espectadores! Estarei hoje preparando um leite de coco. É uma receita extremamente simples, mas extremamente deliciosa e, sinceramente, o leite mais nutritivo para os seres humanos depois do leite materno. Na verdade, o leite de coco é extremamente bom por ser prático, fácil, feito em casa, de um alimento que não é caro e é extremamente nutritivo. Por quê? Porque o coco é uma oleaginosa que, como todo o alimento das plantas, é rico em fibras. No caso do coco, como é um alimento gorduroso, a sua polpa é rica em gorduras insaturadas, no caso, se estiver mais jovem. Se ele estiver mais maduro, ele começa a saturação da carne dele e, por isso, a gente pode ver uma grande diferença aqui. Você vê a casca desse coco, já bem verde escuro. Se você é bem mais verde claro, na verdade, só que com marcas de manchas do sol. E, se você for ver a polpa dele, a casca dele é bem dura. E, se você for ver a polpa, ela é bem, bem dura, bem sólida. Diferente do coco mais verde, que, na verdade, você vê que ela é menos sólida. É mais fácil de soltar até mesmo do coco. Até mesmo com o dedo aqui eu estou conseguindo tirar a polpa. Então, a gente deve dar, no caso desse leite especificamente, preferência para a polpa um pouco mais jovem. Então, a gente quer escolher o coco com mais sensação de água. Esse daqui, por exemplo, por causa da ponta e por causa da casca, a gente vê que está muito maduro e sente ele bem como se estivesse quase oco. A quenga, essa parte de fora da quenga. Enquanto a gente pega esse outro coco aqui, que a ponta não está tão pronunciada, e você sente ele muito mais pesado, como se estivesse muito mais água aqui dentro. Então, a gente quer um coco com mais água e menos... Ou seja, a gente quer um coco mais verde, que vai ter mais água e a polpa vai ser um pouquinho mais molinha, mais gostosa, mais fácil de ser usada no caso do leite. Você também pode usar a polpa mais saturada, mas geralmente vai deixar mais pedacinhos do leite. Aí você pode simplesmente coar, só que eu não recomendo coar nenhum tipo de suco, vitamina, alimento, que quer que seja, porque a gente perde as fibras, que é um componente essencial na nutrição, fornecendo inúmeros benefícios fisiológicos, como compostos bioativos e até mesmo polifenóis não extraíveis. Ou seja, a gente perde certos fitonutrientes que são anexados à fibra quando a gente remove ela. Então, o que você vai precisar para o leite de coco? E agora a gente só simplesmente adiciona todos os ingredientes ao liquidificador. Liquidifica. Pausar lá. Aí a gente passa o nosso leite de coco para uma garrafa. Ele, quando a polpa está mais densa, ele fica mais denso. E olha quanto rende. A água de dois cocos, com a polpa de dois, a gente tem uma bela quantidade de leite. Se você quiser, você pode fazer das duas formas. Usar gelo para deixar ele geladinho ou até mesmo amornar ele até 43 graus. Se você não for crudivo e não tiver muito com foco no crudivorismo, você pode até aumentar um pouco a temperatura sem realmente danificar suas propriedades comparados aos leites usuais vendidos e até mesmo os leites veganos industrializados. O leite de coco vai ser definitivamente sua melhor opção. Se você gostou do vídeo, compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, se cadastra na mala direta do site e do blog. Fica ligado para nossos cursos, retiros e palestras ao longo do ano, principalmente nossos retiros aqui no Espaço de Saúde Frugal, em janeiro e julho. Além disso, lê nossos seis livros já publicados. Essa receita do leite de coco tem especificamente no Crulinária Frugal, receita do paraíso. e muita, mas muita saúde frugal. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!